Você já almoçou, dona galinha? Ah, crô, crô, já, já comi umas minhoquinhas. Ah, então é boa tarde também. Boa tarde. Vocês sabem o que mais a galinha pintadinha gosta de comer? Vocês sabem? O que é? O que tem lá? Que a gente joga para eles e eles vêm... É milho? É, adora comer milho. Vamos lá. Boa tarde, boa tarde. Juntas mais uma vez. Estrela, Sofia, é tão bom estar com vocês. Boa tarde. Juntas mais uma vez. Estrela, Sofia. Delete, desprez,اصdeia que eu ameaço. Com a galinha. Qual a galinha? Você não viu essa. Você não... Tchau.